Salve, salve tropa aqui do canal tropa Começando mais um vídeozão insano aqui pra você Já vai deixar um like, escrevendo porque hoje o bagulho tá doido tropa Hoje o negócio foi insanamente doido tropa Então já vai deixando seu likezão Que é muito importante, você tá ligado Vai escrevendo aí, ativando a sinificação Porque você tá ligado tropa Porque aqui só vídeo de qualidade, todo dia Vídeozão insano, qualidade de monstra Vídeozão insano, muito insano É insano minha tropa Então já vai deixando um likezão E provavelmente já deve saber o que vai acontecer nesse vídeo O que deve tá acontecendo nesse vídeo Né O que vai acontecer nesse vídeo é o seguinte Ó Eu tava de boa com meus colegas A gente, minha linezinha Tá jogando, tá jogando Eu prefiro de uma ranqueada, né Porque uma ranqueadinha é que a gente se diverte De boa, a gente dá uma risada Ou talvez acabe em briga também Mas só que isso aí é de boa, né tropa A gente vira o pickbinder lá Aí, aí, olha um puto assim bem serão Eita, olhando pra mim Aí vai uns fodas no barril E aí todo mundo morre Tá ligado? É bem assim Aí a gente tava jogando, né Tranquilão Aí, ó Isso aqui tá um pouco errado Porque as pessoas sabem que eu sou peitudo Eu tava dando mais peito que o normal Aí, ó Aí, minha essência tá um pouco errado aqui, doido Aí, ó Oxi Pera aí, deixa eu tentar ajeitar Aí eu fui, ajeitei, mexi Blá, blá E tava tudo muito ruim, tá ligado? Tava tudo muito horrível Tava dando capa, mas não tava dando aqueles capas que eu gostava mesmo Que eu dava uns capa meio insano Parecendo que o menino era um emulador Tá ligado? Aí não tava dando Aí o que foi que eu fiz? Eu Muito inteligente Muito esperto Eu resolvi É... Eu resolvi Principalmente Deixar pra fazer isso amanhã Eu dormi lá de boa Eu pensando O meu DPI deve ficar aquilo Aquilo, aquilo Até porque o ruim do celular do campo Pra pessoal é o seguinte A DPI monstrenha dele A DPI monstra Só vai até 800, sabe? Então Então É um pouco ruim Tá? O da Samsung ele tem um limite O da gente não tem limite A gente tem que Saber o tanto de cada um Tem Xiaomi aí Que só pega até 400 Tem outros que só vai até 600 Esse aqui O meu Redmi Note 9 Ele vai até É... 800, tá? Certo? Certo Vai até 800 Insano Ó, aí eu já tô gravando já Eu já tô com a sense já Melhorzinha, tá? Aí eu já tava Mais Melhorzinho Tá bom? E... Aí o que acontece, tropa? Aí eu de manhã, né? Eu vou testar um treinamento Tô aqui insano, né? Botei a musiquinha do apelapato Comecei a treinar Aí eu Pô, essa porcaria ainda não tá subindo capa Então não sou eu não É a sense O que? Tá ligado que o dia influencia Tem dia que o cara tá peba Tem dia que o cara tá bom Aí eu Não Isso aqui é a sense Aí eu Vou mexer na sense agora Aí eu puxando capa não ia Puxando capa ia a peito Aí eu fui mexendo Eu vou usar de ponteiro E... Não ainda tô de nada Eu fui mexendo Eu vou usar de ponteiro Ficou a mesma merda Aí eu vou mexer na dpi doido Botei 790 Até aí tá de boa 690 Vai chegar na parte interessante aí Troca, se liga 690 Aí eu Essa aqui deve ser o fluxo Que eu jogava 780 Eu acho Por aí Aí eu Essa aqui deve ser o fluxo Aí eu fui jogando de boa Tava de boa, tá? É... Jogando de boa Só que subia Passava da cabeça Aí eu que eu resolvi Vou colocar 760 Tá? Olha só Tropa Eu fui colocar 760 Vocês devem saber Que a tela do Xiaomi É muito sensível Qualquer toquezinho Ele já Qualquer... Qualquer... Não pode ser um... O cara dá uma encostadinha Muito... Muito suavezinha Ele já clica Tá ligado? É... É muito sensível O toque do Xiaomi Até com o fone mesmo Quando eu gravo É... O fone... Falando da porcaria do fone O fone foi bater o mesmo No negocinho de parar de gravar Qualquer parte que o cara toca da tela Quem ele para de gravar Tá ligado? Aí eu falando Nem se aconteceu isso mesmo Essa bosta Mas fora isso Tropa O negócio é o seguinte Senão ele já tinha muito sensível Aí eu Como eu sou muito esperto e inteligente Aí eu fui e coloquei lá 765 Quando eu fui apertar em salvar Como é muito sensível Eu sem querer Toquei no número 3 Eu acho Não sei que número foi Deu 7.000 Aí eu já tinha passado de confirmar Aí deu 7.000 Cadê? 7.000 É... 7.653 7.653 Alguma coisa assim que deu Aí eu... Pronto Deve ser só impressão Aí... Do nada A tela fica preta Tá A tela fica preta Aí eu como é que ficou Porcaria de celular Lascada Dois e uma lapada nele Dois e outra lapada Aí eu... Porca aí Dois e uma lapada nele Eu botei 7.000 mesmo E eu pensando que não tava em 7.000 Ah não Essa droga Aí eu ligava Ele reiniciava Nem reiniciava Eu só ficava reiniciando assim Ele reiniciava Aí eu adiantava ligar Aí eu botava impressão Quando eu botava impressão digital Ele reiniciava de novo Aí eu ficava nisso Reiniciava, reiniciava Aí até que apareceu Uma tela muito doida Que... Apareceu... É... Não sei Apareceu um bagulho Que tem o nome data E o outro... É... Como é que é? Reset Alguma coisa assim Eu sei que eu tava tão doidão Mas tão doidão Que eu apertei em qualquer coisa na tora Aí eu fui e apertei Em data Em alguma coisa lá Reset data Eu acho Data Sei lá Um bagulho aí Aí começou a carregar um monte de número Eu muito doido Será que isso aqui vai me ajudar? Será que isso aqui vai me ajudar? Eu... Não, boy Vai ser agora Aí começou chegando de 1 Aí depois foi até 100 O bagulho Aí eu apertei em... Iniciar bagulho Iniciar o... O... Coisa Tá ligado? Aí... É só reiniciar o celular Aí... Tá ligado que Quando a pessoa desliga Dá pra... Então eu só apertei em ligar de boa E aí ele... Pegou na tora Aí ele... Ele formatou no caso Eu não sabia que esse bagulho de data era pra formatar Então ele formatou Tá? Aí ele voltou ao normal Aí eu fiquei... Calma aí Só que aí o que acontece Tropa? Eu pensava que o que eu não fazia isso era burro Não é que eu sou um burro Tropa Um burro... Hehehehehe Um burro Tropa Aí eu... Não, só acontece com quem é burro Que não presta atenção nas coisas Mas a porcaria do celular É tão sensível à tela Mas tão sensível Que eu botando a porcaria da DP que eu quero Acabou dando uma merda Sabe? Mas o punk já tá tudo consertado Porque nós também é mecânico Normalmente é mecânico de celular Esse nome não é mecânico Mas nós é mecânico Então Tropa Esse aí... É... Sei lá Tropa Porque eu tenho um charme não foi muito tempo Aí eu... Tem cara que leva pro concerto E eu na tora Na tora Desespero Consegui Hehehehe Ajeitar o bagulho Então nós é mecânico Com fluxo, né Tropa Então O videozão de hoje Não tá lá Aquelas coisas Só pra mostrar pra vocês Um fato que aconteceu Mas só que É... Eu nem dei o salve Tropa Eu vou... É... Deixar aí o salve De quem me pediu o salve aí Tá na telinha agora Eu não sei quem foi mais Mas só que aí Então é isso, ó Ganhou um boiezão em cima Esses novos que metam Não tá aparecendo pra vocês aí Porque eu sempre corto a parte Pra essa tela aqui É pra vocês, tá? Mas é ranqueado assim E... Valeu Tropa Até o próximo vídeo Fui a nóis Deixa o likezão Se inscreve no canal Ative o sininho E vá pro tropa